Fala família, tudo bom? Tô aqui em casa, são 8h30 da manhã e eu tenho que sair pra resolver algumas coisas no centro da cidade a 18km daqui da minha casa e aí não tem jeito eu vou ter que ir de de EV1, vou ter que levar algumas coisas aqui na mochila, vou ter que assinar alguns documentos o lugar que eu vou é difícil de estacionar com o carro eu não sei nem como é que são as condições pra estacionar com o carro nesse tempo de quarentena se é possível estacionar ou não eu prefiro além do carro também não tá ligando por causa da bateria eu não consegui resolver então eu vou de EV1 mesmo já tá carregado aqui vou mostrar pra vocês mas antes eu quero ler uma pergunta eu quero aproveitar pra responder fazer um Sepulveda Responde aqui e o tempo não tá bom também o tempo tá com previsão de chuva a cidade tá com instabilidade e assim, eu preferia mil vezes ir de carro mas pelas condições eu não tenho como ir de carro então eu tenho que ir de voltas mesmo não tem jeito eu preferia muito bem estar no carro sem tomar chuva correndo menos risco tá então eu tô dando essa satisfação a vocês porque eu levantei a campanha junto com outras pessoas pra vocês ficarem em casa pra vocês evitarem sair de motocicleta mas eu sempre deixei claro que em caso de exceção não tem jeito né tem que sair de casa eu já tô aqui com minha jaqueta do Aestec pra segurar um pouco essa chuva e é isso tá bom? então eu tenho que sair mesmo não tem jeito eu preciso economizar e eu não vou sair de Chiquinha tá porque eu preciso de economia vamos lá? e a pergunta aqui é do Rodrigo Pinheiro e ele diz aqui o seguinte Oi Chico, tudo bem? me chamo Rodrigo sou de Jacareí, São Paulo assisti um vídeo seu Suzuki SV650 versus Kawasaki Z650 e surgiram algumas novas dúvidas sobre a minha possível troca de moto vou usar principalmente em percurso urbano mas também pretendo viajar com a moto sem garupa beleza? percurso urbano algumas viagens solo vamos às dúvidas a SV650 é a evolução da Gladius 650 vi que a SV melhorou bastante em relação a Gladius mas fiquei com uma dúvida na verdade não só uma porque uma Gladius ano 2014 custa na faixa de R$16.000 e uma SV nova entre aspas como ele coloca aqui cerca de R$26.000 sei que uma nova e a outra usada mas compensa investir R$10.000 a mais pela diferença? outra dúvida que também tenho é se fossem comparadas a SV650 e a Z400 que são motos de valores próximos qual compensa mais no fim das contas? ou a Gladius por ser mais barata não sei a questão de facilidade de encontrar peças ou a SV650 ou Z400 ou Gladius ele está doido ele bota aqui socorro e ele está bem confuso hoje tenho uma KTM Duke 200 minha primeira moto não tenho concessionária por perto eu estou rindo aqui pessoal porque ele está realmente confuso aqui ele escreveu isso mesmo botão socorro não tenho concessionária tá, deixa eu voltar aqui quanto mais ele tem uma KTM não tem concessionária por perto sempre consegui me virar bem encontrando peças pela internet quase todas mas quanto mais facilidade melhor tem uma concessionária Suzuki na cidade ao lado a 20 minutos já a Kawasaki só em São Paulo cerca de 80 km toda essa dúvida tenho é porque vejo a Kawasaki vejo que a Kawasaki está querendo ganhar um mercado e uma Z400 durante o período de 2 anos de revisão tem um custo mais barato de peça e de mão de obra até que uma phaser do picolé de chuchu eu achei estranho isso, tá cara? acho que você está enganado comparando o período de 2 anos eu acho estranho isso, tá? a Kawasaki tem manutenção bem cara mas vamos lá o seguro também não sai caro aqui na região tudo bem, seguro ok mas e depois? já a Suzuki tem concessionária perto mas não sei se por isso significa facilidade de encontrar peças na verdade nem sei se a SV650 2020 ou 2021 ele está perdidinho aqui no Brasil a última que vi foi a de 2019 bem, desculpe todo esse enrosco na mensagem é que realmente não sei para onde correr espero que possa me ajudar e sair desse dilema muito obrigado é o Rodrigo Pinheiro Rodrigo, vou te ajudar, tá? você está bem você está bem confuso mas eu vou te ajudar bom, eu quero mostrar para vocês aqui é o meu cantinho que eu deixo carregando a bateria da EV1 e eu vou mostrar para vocês esse aqui é o meu posto de combustível está aqui, vou tirar da tomada deu verdinho, tá? olha o verdinho aqui eu vou girar a trava é uma trava que você gira você gira para cá sentido anti-horário e aí tira o pino tirou está aqui a bateria cheia e vou hoje eu vou rodar bastante então segue aí bom pessoal a primeira coisa que eu vou fazer é abrir o compartimento e aí A CIDADE NO BRASIL 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 A Z400 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL As contas Pra você saber Por que que Tá batendo esse valor aí Estranho Tá? E vamos lá O Z400 Eu fiz o test ride Na Z400 Gostei muito Uma moto muito gostosa De se pilotar Ela tem esportividade E lá na frente Eu tô vendo o cacau cair Lá na frente Eu vou pegar um cacau brabo E é isso aí Período de abril, março Acabou o verão Que é chuva em Salvador E eu vou de De EV1 Que é a minha jeguinha EV1 é a minha jeguinha Galera Aqui é pau pra toda obra É isso que eu quero mostrar pra vocês Que não tem essa não Mas vamos lá Depois eu falo dela Então Rodrigo Gostei da Z400 Achei massa Você viu no vídeo Eu acho que você viu Se você não viu Vou colocar o card aí Pra você ver o test ride Que eu fiz Na Z400 Fiquei apaixonado Mas é o seguinte A SV650 É muito superior Em relação ao motor Torque, cavalaria O motor é um bicilíndrico em V E é o mesmo motor Da Vestron Mesmo motor Mesma motorização Da Vestron 650 Então cabra É um motor excelente Um motor que você já conhece Pelo menos de De comentários Das pessoas falando muito bem Desse motor Deixa eu botar a setinha aqui É um motor que a galera Já tem Quem tem Vestron É o mesmo motor Da Vestron 650 Mesmo motor Deixa eu vir pra cá Eu vou ter que vir pra cá Porque tem uma poça E eu não quero Tem uma poça que fica do lado de cá E eu não quero problemas Então É um motor consagrado Esse motor da SV650 Você não vai ter problema nenhum Cara Em relação a peças De reposição São as mesmas Da Vestron 650 Então você tem peça aí A vontade Você vai ter peça aí Sem problema Sem medo Não vai ter Você não vai correr risco aí De De ficar sem peças A única coisa que Que é um problema Da SV650 É que o modelo Saiu de linha O modelo saiu de linha Você acaba Perdendo aí A facilidade de achar Peças de acabamento Né Isso Esse é o problema Peças de acabamento Pra SV650 Mas a Suzuki Você consegue Na Suzuki Na rede autorizada A Suzuki Peças Pra SV650 Peças de acabamento Caso você precise De piscas É Ó a galera parada aí Piscas Partes plásticas De acabamento Carenagens Aí você consegue Na Suzuki Não é barato A gente sabe disso também Mas É uma moto Que vale muito a pena É uma moto Com 72 cavalos Cara 6 quilos E não sei quanto De torque Eu não vou lembrar aqui Mas é uma moto Muito boa Eu tenho Uma Vestron 650 E a A SV650 Tem um sistema Muito legal Que é de Assistente de partida Que ela não deixa A moto morrer Quando você está Em baixas rotações Ela acelera um pouco Ela dá uma leve acelerada Na moto Pra não deixar ela morrer Então Deixa eu limpar aqui Ó aqui tudo alagado Vocês viram que eu passei Nas poças aqui Muito louco Eu vou ficar nessa pista Porque o lado de cá Tá barril Tem alagamento E esse assistente De partida É muito legal Pra quando você Tá no trânsito No engarrafamento Ela não deixa Ele não deixa A moto morrer E acaba Gerando aí Uma economia legal Você não fica Naquele Você pode deixar A moto até Levemente acelerada Né Ela não deixa Morrer E eu tô gostando Muito Disso aí Na minha Outra coisa Que ela tem Uma partida Também O acionamento Da partida elétrica É É o One touch Então você Dá um toque Ele liga Você não precisa Ficar com o dedo Apertado até a moto Ligar Você dá Simplesmente um toque Ela liga Isso é interessante Também Eu rodei No SV650 Vou colocar o card Aí agora Fiquei muito satisfeito Fiquei feliz Pra caramba Uma moto que A Guimarães cedeu Inclusive Eles estão com Duas à venda lá É na faixa De 26 mil Como você falou Não 24 mil 24 mil E aí Você falou Se vale a pena Dar mais 10 mil Em comparação A A Eu tô com pisca alerta Ligado Eu vou ligar o pisca alerta Pra dar mais visibilidade Em relação a Gladius Eu acho que vale Não são 10 mil Tá Porque a Gladius Você acha por 16 Mas Aqui em Salvador mesmo A SV Você acha por 24 E Não acho que vale a pena Você pegar a Gladius A Gladius Ela é interessante Poxa Pra quem não tem grana Pra pegar uma Uma SV Entende Eu iria de SV Cara Por que É Deixa eu desligar O pisca alerta Que eu vou entrar Aqui pro lado Eu iria de SV Porque a Gladius Ela tem um painel Muito fraco E ela não tem Marcador de combustível Isso aí é Uma coisa meio doida Mas é A Suzuki lançou uma moto Sem marcador de combustível Ela tem só um Uma luz espia Igual das Harley Davidson É a Louise Spee Igual das Harley Então você Você só sabe Quando a gasolina Já tá na reserva Eu não entendi Nada Por que a Suzuki Fez isso com a Com a Gladius Eu não acho que vale a pena Mais não Cara Já deu A moto A moto teve seu tempo É Deixa eu ver Se não tá alagado Aqui Cara Eu vou pro lado De carro Não sei se tá Alagado Não Vou por aqui Que ali tá Alagado Aí eu tô percebendo Pelo carro da frente Tá pessoal Esse carro da frente Eu tô percebendo Se tá alagado Se tem alagamento Ou não Aí o alagamento Pra essa moto Aqui é o seguinte Se passar da metade Da roda É barril Não pode Pra não Danificar o motor Então passou Da metade Da roda É um problema Fora isso Tá de boa Deixa eu ir devagar Porque esses caras Vão me dar banho Então cara Não vai na Gladius Não Se eu fosse você Eu não ia na Gladius Deixa a Gladius Lá quietinha Vai na SV Em relação a SV Ou Z400 Eu iria Sinceramente Cara Eu iria de Z400 Cara Eu iria de Z400 Por mais que eu goste Da 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 SV650 E todo mundo aqui Sabe que eu gosto Pra caramba Da SV Eu prefiro Uma moto 0km Cara Tá Uma moto 0km Não vai dar dor de cabeça Você vai fazer As manutenções iniciais Você vai acompanhar Aí o amaciamento Da moto A Z400 É excepcional Então eu iria De moto 0 Z400 E você vai ter Uma moto esportiva Uma moto legal Já que você não vai rodar De garupa Então eu não vejo problema Cara Vai de Z400 Pega essa moto 0 A moto novinha Você não vai ter problema nenhum Tá bom? Agora lembrando A SV650 É massa É massa É um tesão de moto Show de bola A Gladys É a mesma manutenção Da SV650 A mesma mecânica Tá Então é isso Tá bom? Eu espero ter ajudado É Em relação a manutenção Você vai morrer aí Numa manutenção cara Porque tanto a SV Quanto a Z400 A manutenção é bem cara Tá bom? Não tem nem comparação A uma A uma Feza 250 Como você tá falando Cara Não tem nem comparação A Feza é bem mais barata A manutenção Tá bom? Então eu espero ter ajudado Agora vamos pular aqui Pra volts Seguinte pessoal Vocês estão acompanhando Durante o vídeo A velocidade E eu acredito Que o percurso também Não sei se eu vou colocar O percurso Mas vocês vão acompanhar aí A velocidade Que eu tô Que eu tô empregando Aqui na volts Lembrando que eu tô Sob chuva A minha atenção É redobrada Muito redobrada Inclusive as pessoas Que estão Aqui Comigo né Na rua Na via Também estão rodando Devagar Tá todo mundo aqui Em paz Rodando devagarzinho Respeitando O limite de velocidade Eu vejo que muita gente Comenta aí Faz Muita gente agoniada Eu entendo Dessa galera Com pessoas agoniadas A galera que fala o seguinte Cara Me dá agonia Quando você tá na volts Eu vejo os carros Passando você Cara Eu sinto muito Se você pensa isso Porque Eu não vejo problema Nenhum dos carros Me passarem Porque o que me interessa Aqui nessa moto É chegar no ponto Que eu preciso Eu vou fazer agora Um percurso de 18 km É bem longe Da minha casa Eu vou pro centro Da cidade Que o estacionamento É complicado Eu Temo De verdade Que O sistema de zona azul Não esteja funcionando E que algum Sei lá Alguém multe meu carro Mesmo que eu tivesse Com condição de ir com o carro Eu Eu teria esse medo Porque tá tudo doido A cidade tá doida Então eu não sei Onde é que eu vou parar Ainda mais no centro da cidade Que é impossível Estacionar Impossível E sinceramente galera Eu preferia muito mais Estar no meu carro Seguro Sem me molhar todo Né Do que tá numa Volts Ou numa Chiquinha Ou numa Psyduck Tá Na minha Vestron Na minha Harley Davidson Tomando chuva E correndo risco Porque Sempre quando a gente tá De moto Sob chuva É um risco maior Porque a gente não tá visível Tão visível assim Vocês entendem Então Eu tô vindo de moto De Volts Porque não tem jeito E aí É a mesma É a mesma Eu acho que muitas pessoas Vão ter essa empatia por mim E entender que também Muita gente vai passar por isso Vai sentir a necessidade De sair de moto Porque tem que Assinar algum documento Tem que entregar algum documento Deixa eu me afastar um pouco dos carros Que tá Pra não tomar banho E é isso que eu tenho que fazer Eu tenho que levar alguns documentos Eu tenho que assinar alguns documentos Documentos importantes Eu não tenho opção Tipo Eu não posso ir hoje Eu não vou Viu gente Não Eu não tenho essa opção Eu tenho que ir Peraí Peraí que aqui tem alargamento E Eu vejo Algumas pessoas Dizendo Ah me dá agonia Ver os carros De ir passando De ir passando Tirando fino De você Cara não tem fino Eu acho que a impressão Que a GoPro passa É que tá tirando fino Basta você assistir os vídeos Desses caras fazendo loucura No trânsito Passando a 100 km por hora No corredor A sensação é que tá tirando fino Mas não é É essa lente grande angular aqui Que dá essa sensação de terror Mas não tá Cara Os caras Eu tô na minha faixa Eu tô no centro da faixa Ninguém tira fino de mim Tá de boa Eu tô aqui Os carros tão me respeitando Agora Os carros passam por mim É óbvio Porque eu tô a 60 A 50 por hora Eu tô bem mais devagar Do que eles Mas eu estou seguindo As regras Do jogo Qual é a regra? Velocidade Média Dentro do meio urbano 60 km por hora Vocês estão acompanhando Aí na telinha A minha velocidade Sendo que às vezes Eu desacelero Porque a moto Tá indo além Então eu não quero Eu quero manter Uma certa distância Por exemplo agora Eu tô desacelerando Porque a moto vai Mas eu quero manter A distância do carro da frente Porque eu não Eu primeiro tenho que ver Se ele vai cair em algum buraco Eu vejo pela roda Vocês estão vendo Que eu tô me mantendo E aí pro pessoal De direção defensiva aí Pessoal iniciante Eu tô me mantendo Na mesma direção Da roda do carro A mesma direção Da roda do carro Por quê? Eu consigo prever E visualizar Se ele vai cair em um buraco Eu não fico no meio Tá? O carro tá aqui na frente Eu não vou ficar no meio Então eu vou ficar Na mesma direção Da roda do carro Porque se eu perceber Que ele vai desviar Ou ele vai cair em um buraco Eu tiro a moto Então essa visão Que eu tenho aqui Eu tô seguindo O carro da frente Esse escuro E eu tô olhando A roda Eu tô na mesma direção Da roda dele Colocando a minha roda Na mesma direção Da roda dele Assim eu consigo perceber Ver se ele vai cair em um buraco Se ele vai desviar Enfim E mantendo a distância segura Do carro da frente Esse é o básico Eu tenho que manter Essa distância Porque senão Eu vou me ferrar Então essa é a direção defensiva Então eu não tô sentindo Dificuldade nenhuma Nenhum carro vai passar Por cima de mim E outra coisa Por que que eu não tô seguindo Aqui na faixa mais à direita Porque infelizmente Sob chuva A faixa mais à direita Ela tem alagamento Ela tem poças de água E isso pode me aquaplanar Pode dar um aquaplan Aquaplane né Deixa eu passar pra cá Porque aqui não tem jeito Aqui eu tô numa subida E aí eu vou ter que ficar Mais pra cá Pra não atrasar os carros E aqui eu posso ficar Porque como é uma subida Não tem poça E aí é o seguinte galera Se eu ficar nesse lado O tempo todo Em regiões planas Eu posso pegar Um empoçamento de água E aí aquaplana Vai aquaplanar a minha moto E isso não é legal Então por isso que eu não estou No lado extremo direito Em alguns momentos da via E outra coisa Eu uso muito as setas Muito Mesmo que eu não vá Com a moto no lado esquerdo Eu sempre tô colocando pisca Pro cara entender Que eu tô aqui Principalmente nesse momento De chuva Então O pisca alerta Não é nem pra usar Não é nem pra você usar Toda hora É mais uma questão De desespero Porque o pisca alerta É pra usar Só quando a moto tá parada Mas Eu tô usando muito O pisca mesmo Pra esquerda Aqui agora eu vou fazer Uma conversão à direita E nós vamos para o Dique do Tororó E aí eu vou fazer Essa gravação Até chegar ao local Tá pessoal O vídeo vai ficar longo Mas eu quero mostrar Pra vocês Essa minha aventura De hoje Que não é moleza Tá Não é moleza Mesmo E eu acho legal Pra cada vez mais Mostrar a vocês O potencial Dessa motocicleta O potencial Da Volts E eu disse pra vocês Que eu ia fazer tudo Com essa moto Tá aí Eu tô fazendo tudo E outra coisa Eu tenho moto De alta cilindrada Há muitos anos Que eu tenho moto De alta cilindrada Eu poderia muito bem Estar me sentindo Muito desconfortável Numa moto É Uma moto de baixa cilindrada Que não me entrega A potência Que eu sempre tive costume Sempre tive hábito Então eu podia estar Me sentindo muito mal Eu podia estar agoniado Aqui como alguns Falam né Ah que agonia Pô o cara Tá andando a 60 por hora Os carros tão passando Horrível Cara Eu tenho moto De alta cilindrada Há Anos Eu tenho duas motos De alta cilindrada Eu tenho uma De 650 cilindrada E uma de 1200 cilindradas E digo pra você Cara Não tô sentindo isso Porque eu entendo Que a proposta Dessa moto É economia Ó Aquaplanou aqui Tá vendo Eu fui inventado De ir pra aqui pro lado Aquaplanou Então eu tive que desacelerar Então eu entendo Que a proposta Dessa moto aqui É economia extrema Então eu tenho Noção de que Não adianta Não vou correr Vai adiantar o que cara Eu não vou conseguir Ter o meu objetivo Que é a economia Vocês viram Que eu tirei da tomada Isso aqui é meu posto de combustível É a tomada lá de casa Vocês viram Que eu tô passando Por algumas buraqueiras aqui Mas eu tô de boa Outra coisa Suspensão nessa moto É excepcional Não tenho que me queixar Eu já tô pertinho Do lugar Do meu destino E vou conseguir Alcançar o meu destino De forma tranquila Vocês viram Que eu Eu a 60 km por hora Tá aqui Eu vou conseguir Chegar ao meu ponto Sem pressa Debaixo de chuva Tô todo ensopado aqui Com é que a molhada Mas de boa Não senti Nenhum tipo de problema Em relação aos carros Os carros me viram Até porque essa motocicleta É homologada Ela tem todas as piscas Lanternas Tem tudo Tudo necessário Pra visibilidade Pra uma motocicleta Rodar no meio urbano Ela tem tudo Então Não há necessidade De De colocar mais nada A não ser você Emplacar a moto Chega que tem água Aqui em cima Vocês devem estar vendo A lente toda Molhada Né gente Desculpa Eu acabo esquecendo De limpar a lente A gente está indo agora Para os barris Ali vocês viram Quer dizer Eu acabei não falando A gente estava no Dique do Tororó E o Dique do Tororó Eu peço desculpas Acabei não falando Mas Eu vou fazer um vídeo Mostrando os pontos turísticos Da cidade De Voltos Rodando a cidade toda Eu vou fazer um tour Legal pela cidade De Voltos Para vocês conhecerem E ali o Dique do Tororó Foi construído pelos holandeses Quando os holandeses Ocupavam Salvador É uma obra Incrível Feita pelos holandeses Incrível Porque Salvador Estava sitiada Pelos holandeses E eles fizeram Esse Dique Para que eles Tivessem água potável É um negócio De doido Galera E vocês sabem E vocês sabem Que os holandeses Têm esse expertise De construir Diques E aí O nome desse Dique É Dique do Tororó E o bairro É o Tororó E esse Dique Foi construído Na época Na época Do início Da cidade Na invasão Eu não vou Lembrar agora O século Mas na época Da invasão holandesa E é uma história Incrível Que depois Eu vou contar Para vocês Aqui são os barris E a gente vai subir Agora uma ladeira Bem chatinha Eu estou aqui No nível 3 Eu não ia usar O nível 3 Para poder Rodar Mas eu me vi Eu me vi Na necessidade disso Porque Ó Legal Estou jogando a seta Para o lado esquerdo O motociclista Me respeitou Ele esperou Eu passar Para ele poder Passar também Legal Para ele poder Fazer a conversão dele E aqui Estou subindo a ladeira Legal Então eu achei Eu não ia usar O modo 3 Para poder economizar Um pouco de bateria Mas como eu estou Atrasado Eu precisava De um pouco mais De energia De força Para poder chegar Ao meu destino E aí na volta Eu acho que eu vou usar O 2 Que eu ainda tenho que Passar em outro lugar Eu acredito Que eu tenho que fazer Hoje Uns 45 a 50 km Vamos ver Aqui a avenida 7 de setembro A galera aí Na caixa econômica Para poder receber Os valores aí Dureza pessoal A gente está passando Uma fase tão complicada Todo mundo Não vai passar Não vai passar E eu estou mordendo Minha mochecha aqui Porque O pacete está bem apertado Mas a gente vai passar Por isso Tá Vamos todos Passar por isso E é isso Eu vou fechar o vídeo Agora Vou chegar Vou chegar já No meu local De destino Eu estou todo ensopado Mas vocês viram que Essa jeguinha aqui A guerreira Ela aguenta Não tive dificuldade nenhuma Essa questão de que os carros passam Olha É quarentena E está cheio de gente Caramba Bom Bora ver se eu consigo Estacionamento ali na frente Lembrando A EV1 está em promoção Lá no site Voltsmotors.com .br E Quem comprar até abril Consegue frete grátis Tá Frete grátis Vocês tem noção? Frete grátis? Pois é Frete grátis Está interditado Então eu vou dar uma resinha aqui Vou parar aqui mesmo Tomara que não derrubem minha bichinha E é isso pessoal Frete grátis Para quem quiser comprar a EV1 Deixa eu desligar aqui Até Final de abril Final de abril Frete grátis Está valendo a pena A EV1 Acho que está com preço promocional De nove mil reais Com frete grátis Para todo o Brasil Pô galera Frete grátis para todo o Brasil Show de bola né Então vale a pena Dá uma olhadinha lá no site Vale a pena você dar uma pesquisada É Assista outros vídeos que eu tenho aqui no canal Mostrando mais detalhes da volts Vale a pena Tá bom Você quer ter economia absurda Vale a pena a volts Tá Um beijo para vocês Eu vou ter que ir para o lugar É aqui mesmo Eu vou mostrar só que eu vou travar aqui a moto Ó Travei o guidão E aqui ainda Ligo o alarme Tá bom pessoal Um beijo para vocês E até amanhã Fiquem bem Tchau Tchau